Câmeras de segurança flagraram um arrombamento em um condomínio fechado na Beira Mar Norte. A Karina vai atualizar informações. O que houve, Karina? Olito, então, durante o final de semana, câmeras de vídeo-monitoramento de um condomínio aqui da Avenida Beira Mar Norte, a avenida mais conhecida da capital catarinense, flagrou a ação de três criminosos. Essa câmera registrou o momento que eles circulam aqui pela calçada, começam a analisar este condomínio, até que um deles pula para dentro do condomínio, passando aí por este muro, que inclusive é de vidro, né? Essa fachada de vidro pula para dentro do condomínio e aciona o botão de liberação do portão principal. E os três, então, entram tranquilamente dentro deste condomínio e conseguem acessar tranquilamente a parte interna deste condomínio. Depois dessa situação, a polícia militar foi acionada. Quando chegou no local, acionou o síndico do condomínio. Eles fizeram uma vistoria ali pelo prédio e constataram que eles tinham se dirigido para o primeiro andar e feito o arrombamento de um dos apartamentos. No momento, o dono deste apartamento não estava em casa, por isso não foi possível verificar o que eles conseguiram furtar. Mas as imagens desse flagrante vão ajudar, com certeza, a polícia a tentar identificar estes criminosos. Isso também está sendo divulgado como forma de alerta aí para os demais condomínios e também para os moradores da capital. Então, é imagens aí flagrantes das câmeras de vídeo monitoramento de um condomínio, mostrando aí três homens agindo tranquilamente, entrando deste condomínio e indo até o primeiro andar para fazer um furto de um apartamento. Polito, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina Copp, com informações ao vivo. Espero que eles sejam capturados pela polícia ainda hoje. Muitas diligências estão acontecendo, né? Há pistas, muitas delas não reveladas, justamente para não atrapalhar as investigações. Estou aqui na torcida para que eles sejam capturados. Você vai acompanhar desdobramentos dessa história no Cidade Alerta, Santa Catarina. Torcida muito grande para que eles sejam logo detidos pela polícia e não façam outras vítimas.